Fumo de Rola Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e papada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque e a litro em canela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar Fizer saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma picada com o lambuacado E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma picada com o lambuacado E olhar pra Maria do Juá Cabeça de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Parinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Pave de candeeiro, panela de barro Mimina, vamos embora, tenho que voltar Chacha o meu contato que nem goi de carro Opa, gata, joia, rato e não quer me levar Porque tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta, gente dança Tem zéfo de cozinha fazendo renda E o ronco do fôlei sem parar Mas é que tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta, gente dança Tem zéfo de cozinha fazendo renda E o ronco do fôlei sem parar Fumo de rola, reino de cangaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque, alecrim, canela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar E zé saúl correndo pra feira dos pássaros E só passa voando pra todo lugar Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Uma ronco do fôlei com o ronco do fôlei E olha pra Maria do Juá Mas é que tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta, gente dança Tem zéfo de cozinha fazendo renda E o ronco do fôlei sem parar Eita, sanfoneiro da gota serena Irimbão batia, cabaça gemia Moeda corria, eu queria pular Ha, ha Eu queria pular Ha, ha Escrevi o meu nome num fio de arame E quem quer que me chame vai ter que gritar Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Não vai me prender Maria Macamba Perdeu a caçamba Num cateretê Samba, noite e dia Que até parecia Que ia morrer Nasceu no quilombo Aprendeu levar tombo Num cangerê Foi de cesta no lombo Com água e pitombo Trotar por dendê Fuzoei Fuzoei Parede de barba Vai me prender Fuzoei Parede de barba Não vai me prender Fuzoei Parede de barba Não vai me prender Fuzoei Parede de barba Não vai me prender Tinha um pé de coqueiro Cobrindo o terreiro De onde eu nasci Eu vi que o coco era oco E valia tão pouco Para se subir Mas eu com um taco de toco Tocava no coco Pro coco cair E pegava no coco Quebrava com um soco Sem repetir Fuzoei Fuzoei Parede de barba Não vai me prender 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 Pirimbal batia, cabaça gemia, mueta corria Eu queria pular, eu queria pular Escrevi o meu nome no fio de arame Quem quer que me chame vai ter que gritar É, camarada, é, camarada É, camarada, é, camarada É, puso, é, parede de barro não vai me prender É, puso, é, parede de barro não vai me prender É, puso, é, parede de barro não vai me prender É, puso, é, parede de barro não vai me prender É, puso, é, parede de barro não vai me prender É, puso, é, parede de barro não vai me prender Se vocês querem saber quem eu sou Eu sou a tal mineira Filha de Angola, de Queto e Navô Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos Não temo quebrantos Porque eu sou guerreira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti E ninguém vai tomar a minha bandeira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti E ninguém vai tomar a minha bandeira Olhe com samba que eu caio Balanço o balaio no som dos tantãs Rebolo o que deita e que rola E me embolo e me embolo nos balangandãs Bambeia de lá que eu bambeio Nesse bamboleio que eu sou bam, bam, bam Que o samba não tem cabalacho Vai de cima e embaixo pra quem é seu fã Eu samba pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Filha de Abum, Bonhação Filha de Abum, Bonhação Salve nosso Senhor Jesus Cristo Epa, babau, xalá Salve São Jorge Guerreiro Epa, babau, xalá Salve Santa Bárbara Epa, rei e amanhã Salve São Pedro Caô, cabeça e leixambô Salve São Sebastião Oque, arô, xalá Salve Nossa Senhora da Conceição Oque, afiabalho, manjá Salve Nossa Senhora da Glória Salve Nossa Senhora de Santana Nanã Buruqueira Eta, luva, bobó Salve São Lázaro A Tortoa, babauaê Salve São Bartolomeu Arroba, boba, xumaré Salve o povo da rua Salve as crianças Salve os pretos velhos Pai Apoio Pai Joaquim da Angola Babau, Maria Fonga Saravá E salve o rei nabô Olhe com o samba que eu caio Balanço o balaio No som dos tantãs Rebolo Que deita e que rolo Me empalo e me embolo Nos balangandãs Bambeia de lá que eu bambeio Nesse bamboleio Caçambam, bam, bam Que o samba não tem cabalacho Vai de cima e embaixo Pra quem é seu fã Eu sambo pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Filha de algum conhecão Filhos de Gandhi, Badauê Ile-ra-e-ma-le-de-ba-le-ro-tum-o-ba Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado Um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza Filhas de Gandhi E povo grande O Juladeca Em De Baba Oba Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você Um novo som em Jexá Filhas de Gandhi Badaue E povo grande E povo grande O Juladeca O Juladeca Atende Baba Oba Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você Um novo som em Jexá Filhos de Gandhi Badaue Ile-ra-e-ma-les-ba-le-otum-o-ba Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado Um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza Na sua riqueza Vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza Filhas de Gandhi E povo grande O Juladeca Tem de Baba Oba Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você Um novo som em Jexá Filhas de Gandhi E povo grande O Juladeca